Olá, quinta-feira, 18 de agosto, está começando o Café com o OCP, nosso encontro matinal, onde juntos conferimos as manchetes das principais notícias do Jornal Impresso, o Correio do Povo, e também as notícias da página inicial do portal ocp.news. Na capa do Jornal Impresso de hoje, a notícia em destaque é esta, A parceria foca no atendimento de idosos, está se referindo à parceria entre o Hospital São José e a Prefeitura para a execução do projeto Leito do Idoso. Na página 3, encontramos a coluna Memória OCP com Nelson Pereira, que hoje nos leva para o ano de 2003, confira. E na página 4, encontramos a coluna do Luiz Carlos Prates, que hoje traz como título 2 em 1, está se referindo ao casamento. E na página 5 de Política, encontramos a coluna Plenário, que hoje, nesta quinta-feira, traz o seguinte título. Recorde! Mais de 10 mil entram com registro de candidatura para disputar vaga de deputado federal. E na página 6 de Economia, encontramos a coluna Empresas e Mercados, que traz hoje o seguinte título. Escola S de Jaraguá é referência do Google em Educação. Que boa notícia! E na página 7 de Economia, encontramos a coluna Pelo Estado com o seguinte título. Com renda média de 2,3 mil, Santa Catarina tem o melhor mercado de trabalho para jovens. Outra boa notícia! E prosseguindo, folheando o jornal O Correio do Povo desta quinta-feira, vamos para a página de Segurança Pública, que traz o seguinte título. Registros policiais mostram passado violento do homem que assassinou a ex-mulher em Jaraguá. E assim, conferimos as manchetes das principais notícias do jornal impresso O Correio do Povo. Agora vamos conferir as notícias que estão na página inicial do portal ocp.news. E a notícia em destaque aqui no portal é esta. Morre a ex-diretora de defesa civil de Xereder, a Tânia Dantas, inclusive uma pessoa muito querida na região, muito conhecida. Ainda na área de segurança, mulher é presa após furtar 25 alicates de unha em Jaraguá do Sul. Traficante grávida é presa com cocaína também em Jaraguá do Sul. Homem é preso após tentar furtar moto no pátio de residência em Xereder. Ainda na área de segurança, homem é preso após furtar 2 kg de picanha em Jaraguá do Sul. E na área de esportes, avaliação, planejamento e dívidas. Presidente do Juventus detalha atual momento do clube. E para encerrar, adote um amigo. Confira quais são os animais para adoção em Jaraguá do Sul. Confira aqui no portal ocp.news. Então conferimos as manchetes das principais notícias no jornal impresso Correio do Povo e também as notícias que estão na página inicial do portal ocp.news, concluindo assim mais um Café com o OCP. Obrigado pela audiência.